Você realmente não vai querer Pula a janela e volto pra quebrada Se ela falar que eu não vou Pula a janela e volto pra quebrada Se ela falar que eu não vou Pula a janela e volto pra quebrada Tá bom mozão, cê não manda em nada Chegou, dormi com o beijinho Vou pra quebrada Mas se ela falar que eu não vou Você realmente não vai querer Pula a janela e volto pra quebrada Se ela falar que eu não vou Pula a janela e volto pra quebrada Se ela falar que eu não vou Hoje até me volto pra quebrar, daqui eu tô legal Ela não entende nada Minha bolinha, mulher vive me ligado